Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao vlog do canal de hoje. O meu nome é Gisele e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha vida aqui em Vancouver, no Canadá. Um dos lugares que eu fui chama Canada Place, que é um lugar de eventos aqui da cidade e tem algumas decorações de Natal lá e eram de graça, não precisava pagar a entrada nem nada, então eu fui pra dar uma olhada. E tinha tipo essas decorações de Natal que são meio clássicas e bem bregas, bizarras, mas era de graça, né? Fui lá ver. É, tá bom. Tinha essas luzinhas bem fofinhas, pensei que ia estar mais decorado pra ser honesta, mas não tava. Não tinha muita decoração no Canadá Place, então eu fui pra rua procurar algumas decorações pela cidade e comecei a andar por aí mesmo e ver o que eu achava. E aí eu achei essa feirinha de Natal linda, maravilhosa, mas tava às 18 dólares só pra entrar, fora as atrações, então eu falei... Não, não, não vou, não vou nessa não. Que tristeza. E bem perto aqui do meu bairro eu achei essa casa super decorada, muito bonita. No meu bairro eu não achei várias casas desse estilo, pra você encontrar aqui na cidade você tem que pesquisar pra ir lá e tirar foto, mas eu achei essa a coisa mais linda. É engraçado, sim. Seguinte, eu resolvi ir na Greenville Island, que é um dos pontos mais turísticos aqui da cidade, que é onde tem várias lojinhas e incluindo como se fosse um mercadão aqui da cidade, que eu particularmente acho muito legal, eu amo lá. E pra chegar lá eu tive que pegar um barquinho, que é meio que atravessa do bairro onde eu tô pro outro. E, ah, é super legal você ficar vendo os barcos dos Ricão ali no meio, ao mesmo tempo. E é uma viagem bem rapidinha, tipo assim, três minutinhos no máximo. Aqui já é dentro do mercadão, digamos assim, aqui da Greenville Island. E tem como se fosse pracinha de alimentação, tem a parte do mercado pra você fazer compras também. E é bem legal, assim. São preços mais caros do que mercados normais, mas também não é nada, assim, absurdo. Tem lugares que são bem mais caros, inclusive, que aqui. Mas eu acho que o mais interessante é você poder comprovar de tudo que você imaginar, desde coisas mais típicas aqui da cidade quanto de fora. E tudo é muito fresquinho, muito gostoso. Eu já comprei aqui algumas coisas e, olha, é muito bom mesmo. E tem muitas coisas que se você não acha na cidade, você vai achar aqui. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Essas áreas que tem a parte de bakery são uma das minhas favoritas, porque tem muita coisa que dá para experimentar. Algumas são regionais, outras não, mas é tudo muito, muito gostoso. Legenda Adriana Zanotto Aqui é a parte exterior da Granville Island, que tem várias pracinhas e você pode ver também que tem restaurantes. Aqui no verão é simplesmente muito gostoso de ficar, mas enfim, agora não é verão, então eu depois fui para casa. E essa é a vista maravilhosa que eu tive, voltando de barquinho, indo para minha casa, saindo da Granville Island. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.